Música E o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de sua página, publicou a entrega de um urutu, veículo blindado de transporte de tropas para a Penitenciária Federal em Brasília. Antes de serem entregues, os veículos passaram por uma minuciosa revisão e manutenção, receberam pintura maciça na cor preta e estão prontos para uso. Música As imagens são do Departamento Penitenciário Nacional. E se a sua instituição possui algum evento ou informação relacionada à área de defesa e segurança, envie um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é contato arroba defesanews.tv.br. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Música